Foi adiado o julgamento da médica acusada de integrar o bando da degola que extorquiu, matou e decapitou dois empresários em abril de 2010 em Belo Horizonte. O pedido foi do promotor de justiça que alegou motivos de saúde. O pedido de adiamento foi feito pelo promotor Francisco Santiago que alegou problemas médicos para não comparecer ao tribunal. Um novo julgamento foi marcado para o dia 31 de março do ano que vem. A médica Gabriela Ferreira Costa deixou o tribunal cercada por seguranças e pela polícia. Ela e os advogados saíram sem falar com a imprensa. Gabriela responde em liberdade pelos crimes de extorsão, tortura e decapitação dos empresários Heider Rodrigues e Fabiano Moura. O crime foi em abril de 2010. As vítimas foram torturadas por mais de uma semana em um apartamento no bairro Sion. Os corpos foram jogados às margens da BR-040 na saída para o Rio de Janeiro e tiveram as cabeças decapitadas. Dos oito acusados, cinco já foram julgados e condenados. Entre eles, o chefe da quadrilha, Frederico Flores, que cumpre pena de 39 anos de prisão. Na época do crime, Gabriela Ferreira Costa era namorada do líder do bando. Esta sobrinha do empresário Heider Rodrigues veio acompanhar o júri e lamentou o adiamento. Isso é revoltante, porque ela fez e todos os outros réus falaram que ela fez. É um absurdo ela estar solta. Ela tinha que estar na cadeia pagando por isso junto com eles.